Olá, nós somos o Economia nas Escolas e sejam bem-vindos à aula introdutória de Matemática Financeira. O que é Matemática Financeira? A Matemática Financeira é um ramo que relaciona as áreas da Matemática e da Economia. Ela é importante para entendermos, a partir de números, os fenômenos financeiros do nosso dia a dia ou da sociedade como um todo. Para começar, hoje vamos conversar sobre um tipo de instituição que muitos de nós utilizamos, os bancos. E sobre o sistema em que eles estão inseridos, o Sistema Financeiro Brasileiro. Os bancos podem cumprir diferentes funções, dependendo do seu tipo. Um banco pode ser comercial, de investimento, digital virtual ou eletrônico, de desenvolvimento, ou ainda pode ser um banco misto ou múltiplo. Os bancos comerciais são os mais conhecidos e comuns entre os cidadãos. Eles oferecem serviços de criação de contas correntes e poupança, empréstimos e financiamentos, transferência de dinheiro, depósito, além de cartões de crédito e débito e muitos outros serviços. Estes bancos operam em agências bancárias e caixas eletrônicos, mas também passaram a oferecer serviços pela internet e aplicativos. A grande característica dos bancos comerciais é sua capacidade de criação de moeda, a chamada moeda escritural. Como isso é possível? Os bancos não precisam de depósitos para conceder empréstimo. Eles concedem empréstimo de acordo com a avaliação da lucratividade dessa operação. E depois captam as reservas no mercado interbancário de reservas. Eles não são intermediadores de recursos. Eles criam recursos, que é a moeda escritural. Seguindo para os bancos de investimentos, primeiro, vamos definir o que é um investimento. Investimento é, de maneira geral, a aplicação de uma quantia em que se espera um retorno. Por exemplo, se eu aplicar R$ 100 hoje para receber R$ 1 de lucro em dois meses, no final desse período eu terei um total de R$ 101. Os bancos de investimentos são voltados principalmente para empresas e atuam na administração de investimentos, empréstimo de dinheiro para empresas e compras de ações. Apesar de não permitirem a abertura de contas correntes, possuem fundos de investimentos abertos a todo o público. E também prestam outros serviços, como administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, assessorias e etc. Além das reservas próprias e dos resultados de suas operações, os bancos de investimento operam em grande parte com recurso de terceiros, provenientes principalmente da colocação de certificados de depósitos bancários, os CDBs, venda de cotas de fundo de investimentos, empréstimos contratados no país e no exterior, além de outras fontes. São exemplos de bancos de investimentos, atuantes no Brasil, BTG Pactual, Banco Modal, Banco Votorantim, Credit Suisse e JP Morgan. Já os bancos digitais, virtuais e eletrônicos, são bancos que surgiram muito recentemente e se diferenciam por operar 100% eletronicamente, tendo a internet e os aplicativos móveis como os protagonistas. Sendo assim, eles não possuem atendimento por agências bancárias presenciais, já que através do aplicativo, é possível fazer todas as ações necessárias, como empréstimos, transferências, abertura de conta e outros. São exemplos de bancos digitais, o Banco Inter, o Banco Original, o Banco Sofisa, BS2 e o C6 Bank. Bancos de Desenvolvimento Os bancos de desenvolvimento finalizam a promover o desenvolvimento econômico e social. São exemplos do saneamento básico no Brasil, ou seja, a rede de água e esgoto, a construção de casas para pessoas mais pobres, a realização de obras de transportes, como avenidas, corredores de ônibus, sistemas de trens, entre outros. O nosso principal representante é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Apesar de ser um banco múltiplo, a Caixa Econômica Federal também atua neste setor, financiando projetos como o Minha Casa Minha Vida. Os bancos de desenvolvimento apoiam formalmente o setor privado da economia, por meio de operações de empréstimos e financiamentos, arrendamento mercantil, garantias, entre outras. Esses bancos são regidos pelas normas legais vigentes a todas as demais instituições do Sistema Financeiro Nacional, e sua constituição em funcionamento dependem de autorização do Banco Central. Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento Essas sociedades, mais conhecidas por financeiras, são voltadas ao financiamento de bens duráveis às pessoas físicas, por meio do mecanismo denominado Crédito Direto ao Consumidor, CDC. Além dos recursos próprios gerados em suas operações, a principal fonte de recurso dessas instituições consiste no aceite da colocação de letras de câmbio no mercado. Por fim, os bancos mistos ou múltiplos. Estes realizam atividades, que chamamos também de carteiras, típicas de bancos comerciais, bancos de investimento, de desenvolvimento e sociedades de crédito, financiamento e investimento. Para que um banco seja múltiplo, ele deve operar pelo menos duas carteiras, como, por exemplo, um banco que opera tanto como comercial quanto de investimentos. Praticamente todos os grandes bancos brasileiros são bancos múltiplos ou mistos, ou seja, oferecem serviços mistos em uma mesma agência. São exemplos de bancos múltiplos atuantes no Brasil o Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Itaú, Santander e outros. Legenda Adriana Zanotto